Apresentadora humilha convidado em direto, já estamos morrer por causa do teu cheiro. Ponto e vírgula apresentadora moçambicana Naimira Sambo está a ser alvo de duras críticas pela sua atitude. No passado dia 28 de janeiro, a apresentadora do programa Acorda Jovem, da MCT, Marraquena Chanel TV. Deu que falar, e não no bom sentido. Naimira Sambo interrompeu a atuação de um cantor para obrigá-lo a aplicar desodorizante porque supostamente, o jovem cheirava mal das ascilas. Ponto e vírgula eu estou a ter tonturas, já estamos a morrer por causa do teu cheiro, leva, o desodorizante, para casa. Disse, visivelmente exaltada, deixando o convidado envergonhado. Ponto e vírgula não tardou até que Naimira Sambo fosse duramente criticada e acusada de humilhar o jovem em direto. Foste baixa, falta-te muito caráter, mulher, precisava mesmo disso, queres fama. Moça infeliz, que porcaria de apresentadora esta e estou com tanta raiva dessa estúpida, são apenas alguns exemplos. Ponto e vírgula como se o momento não fosse já suficientemente insólito, o canal partilhou, na sua página de Facebook. Um vídeo do momento e escreveu, tomem bem os niggas. Tanto Naimira Sambo como o canal MCT arriscam agora ser processados. O canal do 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 canal do